Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na segunda-feira, 18 de janeiro, estiveram presentes na sede do Sindicato Rural de Tapes diversos produtores rurais para reunião com o presidente da FederaRus, Henrique Dornelis. A pauta principal da reunião foi a prestação de contas da entidade e o presidente ainda respondeu a questionamentos dos participantes e deu detalhes da 26ª abertura da colheita do arroz, que será realizada em fevereiro em Alegrete.